A TVS faz o que é melhor pra você. Assista logo após o TSE, longa metragem Cidade Ardente, depois Sessão das 10. As explicações do chefe conquistador e na igreja a recusa do irmão Carmelo. Veja o Gordo, segunda, 10 e meia da noite. Obrigado, senhor. O que é? O pássaro azul da felicidade. Uma mulher, uma atriz, uma pessoa dividida. Encontrar-se. Teatro Ruth Escobar, de quarta a domingo. Curta temporada. Apoio Cultural Parthenon. Venha. Dê esperança. Se você é de Jundiaí ou da Grande São Paulo, os telefones são os mesmos. Mas o código é 012. Criança Esperança. Suspense, morte, intriga política, enlouquecendo a vida da bela Emily Crane em Pesadelo na Rua Carroll. Setembro, paixões desencontradas numa história intrigante que só o gênio de Woody Allen poderia mostrar. No gênero terror, nada mais horripilante que asilo sinistro com Peter Cushing. Lindas mulheres violentamente assassinadas por um charmoso fotógrafo em O Fleche da Morte. No seu fornecedor com padrão Globo Vídeo de qualidade. Arapuã e Brastemp apresentam a sensibilidade e a sensualidade da estrela maior. Simone em Sedução. Sexta-feira, dia 27, às 21 horas, no ginásio do Ibirapuera. Ingressos à venda. Dê esperança. Vá a qualquer agência do Itaú e deposite na conta do Unicef. 1989 barra zero. Criança Esperança. Apoio Banco Itaú. Mas depois, continuamos a lutar para consolidar nossa conquista. Cem anos depois, ainda temos muito o que aprender e preservar nossa memória. A liberdade abre as asas sobre nós. Programa Nacional do Centenário da República. Bicentenário da Inconfidência Mineira. Aí vem cena, cena, aí! Brasil! A Ayrton Senna continua na briga pelo Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio do Japão. O penúltimo desafio da temporada. Ao vivo, direto de Suzuka. Na madrugada de sábado para domingo, duas da manhã. Oferecimento Nescafé na Fórmula 1. Bons momentos pedem um bom café. Samoa, não resista. Com Samoa, a moda vira verão. Do seu posto Edson na Fórmula 1 com você. Produtos da Vene. Qualidade natural. E cerveja Brama Shop. Brama e Brama, você sabe. A que isso se refere, Paco? É a mensagem do Sr. Rossiter. Sem palavras? Deve ler Marshall McLuhan. Estamos numa época pós-verbal. E esta fita é do nosso computador? Ah, esse mesmo, Sr. Lillard. Valor no varejo, mais ou menos 15 dólares, sem programar. Programada como está essa, vale uns 600 dólares. Quer dizer que eles vão destruir o computador? Foi assim que eu entendi a mensagem. É uma máquina de 2 milhões de dólares. Sr.